A CIDADE NO BRASIL Música O seu descaso quando você passa a me deixar maluco, me desperta e arrasta os meus olhos com você Que olhar que anda fugaz, que corpo, que corpo e eu não quero mais nada que não seja você É justo com os meus sentidos, ajo pelos meus impulsos, menina, tá difícil de me segurar E vai haver calor onde a gente for, pois quando eu falo que eu posso eu comprovo e você vai lembrar durante muito tempo de mim Sou tudo que você nunca teve, tudo que você precisa provar E eu sei você nunca viveu nada, vou te dar o que contar Eu vou te dar o que contar Vai acontecer, não precisa correr, você não vai esquecer Você pode crer que eu vou facilmente ser Um pra ti toda graça O que basta não disfarça Você bem sabe Que me desperta A CIDADE NO BRASIL Agora vem cá Deixa eu te mostrar Não tenha medo de mim Pode chegar mais perto O que está por vir é certo Não tenha medo de gostar tanto assim Agora vem cá Agora vem cá Deixa eu te explicar Por que com você não fui de uma vez Eu tive medo De você estar acostumada com a incompetência do seu ex Sou tudo que você nunca teve E tudo que você precisa provar E eu sei você nunca viveu nada Vou te dar o que contar Vou te dar o que contar Eu vou te dar o que contar Eu vou te dar o que contar Eu sou tudo que você nunca teve E tudo que você precisa provar E eu sei você nunca viveu nada Vou te dar o que contar E basta acontecer Não precisa correr Você não vai esquecer Pode crer que eu vou facilmente ser Uh, pra ti toda graça O que basta não disfarça Você bem sabe Que me desperta Ah, 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 ah Tchau, tchau.